Nunca foi sorte, sempre foi Deus Pra me chegar até onde eu cheguei Quantas vezes geladeira vazia Não tinha comida, mas eu batalhei Desde pequeno com um sonho louco Aquela vontade de ser um cantor Sonho de MC, mas eu só era mais um sonhador Primeiramente agradeço a Deus E o Rony que me tirou da lama Antes eu não tinha nada, mas graças a eles Hoje eu tenho fama, mas Mas a fama não é tudo, a humildade em primeiro lugar Agradeço a minha coroa que sempre falou Pai, eu não parar Um salve pra aqueles que acreditou Que sempre me apoiou Nunca deixo o menor bom desanimar Hoje realizei meu sonho de cantor Obrigado Senhor, e esse hit é pro Brasil escutar Um salve pra aqueles que acreditou Que sempre me apoiou Nunca deixo o menor bom desanimar Hoje realizei meu sonho de cantor Obrigado Senhor, e esse hit é pro Brasil escutar Nunca deixe menino de sonhar Essa é a favela em primeiro ano Salve pra aqueles que acreditam que sempre me apoiou Nunca deixo o menor bom desanimar Hoje realizei meu sonho de cantor Obrigado Senhor e esse hit é pro Brasil escutar Um salve pra aqueles que acreditam que sempre me apoiou Nunca deixo o menor bom desanimar Hoje realizei meu sonho de cantor Obrigado Senhor e esse hit é pro Brasil escutar Nunca foi sorte, sempre foi Deus Não deixe de acreditar nos seus sonhos que ele pode se realizar Nunca deixe menino de sonhar Essa é a favela em primeiro ano Salve pra aqueles que acreditam que sempre me apoiou Nunca deixo o menor bom desanimar Hoje realizei meu sonho de cantor Obrigado Senhor e esse hit é pro Brasil escutar Não deixe mais se nunca me apoiou Não deixe de acreditar nos seus sonhos que o mesmoAS